Abertura Abertura Thank you very much for joining us at the opening of the exhibition of Revenants and Gulag. From the very beginning, I would like to express my gratitude to the Ukrainian Academy of Sciences as well as for his personal support in organizing and hosting this very important election for our country. This exhibition was prepared in the framework of the state program to cover the historical valorization of the memory of the victims of the totalitarian communist regime in the modern Soviet Socialist Republic in the years 1940, 1941, 1944, 1953. And I would like to mention in this context that this exhibition in the last six months was opened in Latvia for more than one month and in Estonia as well, more than one month. Now is being closed here in Vilnius in the Ukrainian Academy of Sciences. Today I would like to present you the virtual part of our history, a part which during the Soviet period was definitely hidden from the society. It was a tragedy lived silently only by those deported, those who survived from their family members, those who in their wish to come back to the homeland endured many difficulties. Many of my confederates. Many of my confederates often returned to Norway, as their property was confiscated and families were destroyed. Many of them did not even survive the repressions. And these deportations marked lives of survivors, families as their destinies of generations. These exhibitions wishes to share memories of the inhabitants of the Republic of Moldova with the Lithuanian society, which suffered itself the atrocities of the Soviet totalitarian regime and also hundreds of thousands of innocents were forced to disappear. Deportation, forced removal, repression, and concentration camps marked the tragedy that all people lived before and after the Second World War, which itself broke deepest depth and desperation in their history. The so-called Kulaks, anti-Sovic Arabs, or Romanian spies, were sentenced to death and deportation florally to Siberia or Kazakhstan. In the period since 1971, immediately after the Bolshevik revolution, up till 1953, were persecuted hundreds of thousands of innocent people for their political or religious beliefs by national or social reasons. But still the most of the choice is happened in between 1940, 1941, and 1944, and 1943. This is the period when Moldova became a great war of Soviet Union. It was after the Pact. It was the first joint deportation of Moldova. And then, in 1944, one of Soviet troops entered Moldova and Moldova. Those deported, they were not only Romanians or Moldovans, but also Russians, Ukrainians, Moldovans, Jews, and other nationalities, historically pertaining to Israel. I want to bring just a couple of figures. In June 1944, we had deported 3,470 families, or about 23,000 people. In July 1949, as a result of the Operation South, we had deported 11,293 families. Or almost 36,000 people. In 1951, 723 families, or 2,600 people. Finally, I would like to express my conviction that the Stalinist practices, neither today nor in the future, will have any ground in the Republic of Moldova or any other country, which suffered in the past from such a horrible experience. A new generation, educated on different European values, of respect for human rights and human dignity, grew up in the last 26 years of independence of the Republic of Moldova. Moldova wishes to build a safe future for children with dignity and with respect for its predecessors. In this sense, my country is undertaking all massive steps to come closer and finally join the big European family of states, why such things like deportation, post removal, or repression are unimaginable. We would like to build a society for us, a democratic faith, a rule of law, and respect for human rights. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for your kind attention. And now I would like to give the photo of Henri Kansal, president of the Desenian Academy of Sciences. Please, there are others. Thank you very much. Thank you very much. Thank you much. Thank you very much for the exhibition of Messerabians in the Gulag. And this exhibition was provided to us by the National Museum of History of World War. We already disclosed the key why the exhibition is open at the premises of the academy Eu sou o Academia de Sciences, porque eu sou a Honorable Consul de Moldova em Lithuania. Lithuania foi ocupada por os soviéticos em 1940, 15 de junho de junho. Nós falamos bastante pouco sobre os primeiros deputados em Lithuania, mas eu acho que em Moldova, depois da ocupação de nossos países. Mas eu posso proporcionar alguns exemplos, como professor Guilherme, de Vilnius University, de Faculdade de História, que, obviamente, muito mais sobre a periodo de 1941. Só para mostrar os deputados em Lithuania, eles começaram imediatamente. Eu disse que o país foi ocupada no 15 de junho, e depois disso, nós tivemos dois pequenos período de deputados, começando de 11 a 16 de julho e depois disso, de 18 a 19 de julho. O maior número de pessoas foram deputados, aproximadamente 2,000, a maior número de municípios, a maior número de municípios militares, entre elas, a família do Prime Minister Melkis, a família do Ministro de Foreign Affairs, o Pshis, e outros. Então, nós enfrentamos a real face da União Soviética imediatamente após a ocupação do nosso país, e também nos deputados em Moldova. Então, eu estou feliz de ter vocês e, por favor, que vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado, talvez, não é o direito, mas apenas me agradeço a apresentação que está sendo convidada pelo Instituto Nacional de História e também da Universidade de Moldova em Moldova em Moldova. Muito obrigado. Excellency, Presidente da Academia de Ciência, Ambassadores, todos os nossos convidados presentes aqui, é um grande honra de se juntar a esta apresentação organizada por nossos colegas de Moldova em Moldova em Moldova. Nós estamos juntos, free e independente países, por mais de 25 anos, lutando nos dias, todos os dias, todos os dias, juntos, em Moldova em Moldova. Mas, para ser capazes de avançar, nós precisamos não esquecer o passado. O passado foi muito trágico, e triste para ambos países, e não apenas para nossos países, mas, isso é bom. É difícil, até mesmo, olhar para essas fotos, mas, nós precisamos isso, porque, sem entender, e dar respeito a nossa história, não podemos mudar para o futuro. então, obrigado por organizar esse maravilhoso evento. Obrigado. queridos, esta exposição, mostra para nós o trajeto dos dias, mas, desde a solitação, todos os países, todos os países, todos os países, todos os países, de 1945, todos os países, de Centro-Europa, de Lithuania, também. Lithuania foi ocupada no dia 15 de junio de 1940. Depois de um mês, os juros foram cerca de 500 milhares. Em um ano, os juros foram sentidos mais de 6 milhares. Depois disso, não só os juros foram feitos, mas, quando os sovites celebraram um ano mais, os sovites foram feitos, eles organizaram uma deportação massiva para Sibiria. Em uma semana, eles enviaram aproximadamente 18 milhares de Lithuania. Não, não, apenas, eles eram os juros, mas, 18 milhares de Lithuania foram enviaram para Sibiria. Talvez, o mais importante é o presidente dos primeiros de Lithuania para Lisboa. Agora, se envolviam um ano do regime Sovite, isso significa um ano, 25 milhares foram sentidos para Sibiria e foram tornados em campos. Em 1944, a primeira nacionada que sovites foram juros que vivem em Lisboa. É tão estranho, mas, alguns membros da comunidade sovite foram sentidos para Sibiria. Porém, na sua compreensão dos sovites, eles foram membros da Alemanha religião e protestantes foram sentidos para Sibiria. Em 1944, os sovites começaram a arrastar a Lithuania e mandaram para a hirado em milhares. A desportação começou em 1945 e lasted dois anos. Só nos dois anos sovites enviaram mais do milhares. Em 1948 um desportação de na história de Antenação foi nacionada o nome de e de Luz Iberia enviou 48.000 milíferos. Entre eles havia cerca de 11 milíferos. Nesse ano, em 1948, de todas as pessoas da Luz Iberia enviou 89.000 milíferos. Isso significa que cerca de 50% de todas as pessoas da Luz Iberia em 1948 E aí, em 1948, foi os colisóis. E aí, em 1948, um dos mais difíceis em história do mundo. Em 1949, 22,000 colisóis foram acertados. E aí, em 20,000 colisóis foram acertados. E aí, em 20,000 colisóis foram acertados por mais de 130,000 colisóis. E aí, em 20,000 colisóis foram acertados por mais de 130,000 colisóis foram acertados por mais de 130,000 colisóis foram acertados por mais de 11,000 colisóis. E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? E nesse dia, o Lithuanianismo pode resolver um problema, um problema. Colectivamente, em Lithuania ou em Iberia. Claro que foi muito difícil fazer essa decisão, mas o Lithuanianismo, claro, decidi. Quando falamos sobre o refugio dos Moldovianos, nós lembramos o refugio dos Lithuanianos também. Obrigado pela organização dessa exibição. Podemos assistir, podemos ver o refugio dos Moldovianos. Obrigado pelo seu interesse na refugio dos Moldovianos.